Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão Se as tristezas desta vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus E vai Se a jornada é pesada E te cansas da caminhada Segura na mão de Deus E vai Orando, jejuando, confiando e confessando Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Pois ela, ela te sustentará Não tema e segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Jesus Cristo prometeu Que jamais te deixará Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus 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 e vai, Tiaguinho Segura na mão de Deus e vai, na mão de Deus Valeu, Tiaguinho! Valeu, Vaguinho! Deus abençoe e exalta!